Sabe quando você tem justificativa pra tudo? Por exemplo, a mulher acabou de te conhecer e comenta Ah, você tem um estilo diferente É um elogio, cara, mas você já se ofende? Você já começa a justificar por que você tem esse estilo? Ou por que você tá vestido desse jeito? Relaxe, aja naturalmente, cara Ficar na defensiva não vai fazer ela gostar mais ou menos de você Então, o erro grave que afasta as mulheres de você É ficar na defensiva Eu vou explicar até o final desse vídeo o que é isso Por que você faz isso sem perceber? Então, tá na defensiva é uma atitude aparentemente de autoproteção Quando você se prever de um perigo ou alguém que possa te fazer mal Você fica na defensiva Quando a gente adota esse papel, nós nos transformamos E todo o nosso corpo se coloca em alerta e fala por nós Já que a nossa linguagem corporal indica que é atenção, rigidez e atitude defensiva Então, você acaba se fechando, você acaba afastando elas de você Então, isso de ficar na defensiva é uma coisa que às vezes você coloca na sua cabeça Ah, não, não quero me machucar, não quero tomar fora Não, tô bem assim, não tô de boa E acaba afastando as mulheres de você E você não quer isso, cara Então, o que você não pode fazer pra conquistar uma mulher É primeiro, estudar cantadas prontas pra conquistar uma mulher Segundo, pedir pra um amigo chegar numa mulher pra você E terceiro, achar que toda mulher só quer dinheiro E o que você deve fazer, então? Qual que é a maneira certa? Você tem que se elogiar constantemente As palavras têm poder, cara Vai pra frente do espelho Vê que você é um cara bonito, saudável, inteligente Faça elogios pra você Se acha um cara bonito, se acha um cara de valor Se nem você gosta de você, como que a outra pessoa vai gostar? Então, tudo de positivo que você conseguir achar de você As pessoas vão ficar mais atraídas por você Outra dica muito importante pra você que tá assistindo até aqui É a regra dos três segundos Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso Mas, basicamente, você tem três segundos Pra se aproximar de qualquer pessoa E dizer oi, ou iniciar uma conversa Seja uma pessoa interessante que você achou ali Na balada, numa festa, no trabalho Qualquer lugar Por que essa regra dos três segundos é importante E por que isso funciona? Pra você não começar a se sabotar Com aqueles pensamentos negativos Ah, será que vai dar certo? Ah, mas o que ela vai falar? Três segundos? Você não consegue raciocinar isso Quando passa de três segundos, aí já começa Ah, mas não vai dar certo O cérebro começa ali a te enrolar E quando você vai ver, você não chegou Quando você vai ver no outro dia, você não chegou também Você vê anos e anos, você não chegou Porque passou três segundos ali E pode custar anos da sua vida Porque você não chegou antes dos três segundos Você entende? Quando você estiver andando na rua Numa festa, seja onde for Vê aquela mulher que te interessou Eu quero que você não demore mais que três segundos, cara Você só vai se arrepender daquilo que você não fizer Simplesmente vá e fale um oi Então, antes de finalizar esse vídeo Eu quero que você aprenda a conversar Aprenda a fazer perguntas Pode parecer fácil fazer perguntas Mas existem dois tipos de perguntas As fechadas e as abertas Como eu já expliquei no vídeo Foque nas perguntas abertas Pra você que chegou até aqui Eu quero que você veja o primeiro link da descrição Que vai te ajudar bastante a mudar de vida com as mulheres, cara Dá uma olhadinha aí no primeiro link Desliga o WhatsApp, Facebook Presta atenção no link abaixo Aí você vai gostar, cara Eu acredito em você Eu acredito que você pode mudar Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Compartilhe com seu amigo Meu nome é Cauê E eu estou aqui pra ajudar você Um grande abraço Tamo junto